gigante sem freio parte 3 caminhões e carretas descendo a serra alucinadamente alguns conseguindo acessar a área de escape outros não este é o canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia vamos lá primeira situação carreta descendo a serra tendo que tomar cuidado para ela não dar aquela virada não dá o chamado L conseguir acessar a área de escape olha a reação do pessoal quando conseguiu entrar na briga Acelera internavala vai Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Woohoo! É o que você vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha aí! Wow! Cara, o jacaré! Esse cano é jacaré! Olha aí! Nossa! Botou o jacarézão na brita bonita, hein? Olha aí! Rapaz! Meu irmão! O que que é isso? Observaram aí? Nossa! Vamos pra lá, vamos pra lá! Pessoal fica aqui mais uma vez a orientação quando vocês estiverem descendo uma serra onde existe a área de escape quando tiver próxima entrada deixe o acesso livre procure se posicionar ali na faixa mais afastada da entrada da área de escape, tá? Porque se vocês precisarem entrar eles tem que ter entrada livre pra poder conseguir, digamos assim que pousar com segurança mais duas vidas salvas pela área de escape tem que ser lenço aí tem que ter área de escape em tudo que é lugar vamos lá! E agora mais uma descida de serra a importância de ficar sempre atento aos retrovisores porque pode acontecer isso aí bem atrás de você, olha aí! Mas olha o rastro aí, ó! Ai, bichão! Gente, o caminhão tá descendo aqui, ó! Observe que aquele caminhão ali vai mais lento esse caminhão que tá filmando perdeu os preços não tá conseguindo parar e olha onde é que ele para, olha aí! Como vocês puderam ver ali acabou ocorrendo infelizmente um tombamento mas graças a Deus somente danos materiais nem sempre dá pra tirar, gente nem sempre dá pra tirar então bastante atenção quando você vê uma situação dessa aí, ó! já procure se afastar, hein! E agora um caminhão sem freio acaba despencando de um precipício de 75 metros de altura vamos ver essas imagens impressionantes mas antes se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal deixa o seu like aperta o joinha pra gente aí dá essa força pro nosso trabalho e compartilha esse vídeo vamos ver as imagens aqui olha aí! Nossa, gente! Olha só! como eu falei pra vocês ele despencou, pessoal passou direto ali é um precipício de 75 metros mas graças a Deus o motorista milagrosamente sobreviveu graças a Deus apesar das imagens fortes do susto ele sobreviveu, pessoal! bastante atenção nas descidas de serra fique atento aos espelhos retrovisores para que você possa pelo menos tentar se desvencilhar de uma situação como essa aí de um caminhão descendo sem freio vamos pro próximo e agora mais uma situação de caminhão acessando a área de escape olha só olha aí pá, mas vem que vem mesmo, hein? gente, assim, o que mais impressiona é a capacidade que essa brita tem de segurar um caminhão pesado desse, hein? e segura mesmo, viu? segura até bobo fica até o final do vídeo e você vai ver do que eu tô falando, hein? bom, as áreas de escape que a gente viu até agora são compostas por aquela por uma espécie de parece umas pilotas, gente parece uma pilota de argila umas bolinhas o caminhão entra ali, atola e só tira mesmo se for guinchado agora lá na gringa, como se diz lá fora do país as áreas de escape são um pouco diferentes das que nós temos aqui eu acho que até daria em alguns casos para fazer em outros lugares sem utilizar a mesma tecnologia olha aí olha a velocidade, gente, que ele vem olha a velocidade ó observe que aí já é diferente como vocês podem ver, ó é brita mesmo simplesmente uma área ali para ele subir e parar só que quando chega lá em cima olha o que eu falei para vocês sobre não se posicionar na entrada você viu onde é que o caminhão passou aí? se esse caminhão aqui tivesse um pouco mais rápido ele teria dificuldade de conseguir acessar a área de escape, ó graças a Deus mais uma vida salva pela área de escape, né? e esse modelo aí, inclusive ele pode ser aplicado em várias outras pode ser aplicado com mais facilidade, né pessoal? em algumas serras aí tem serras aí que a gente vê que tem uma geografia perfeita para fazer dessa forma aí, ó próxima situação decolagem do pesado olha aí que que é isso, rapaz? olha aí meu amigo, mas deu uma voada uma senhora voada daquela, hein? o carro ia entrar não sei se ele não sinalizou o que foi mas o caminhão vinha com tudo subiu no barranco deu uma voada nossa, a gente deve ter caído lá naquela casa lá, ó bastante atenção quando for fazer conversões verifique o trânsito próxima situação pesado sem freio e na serra olha aí olha aí, gente olha como é que ele vai aí ele já perdeu o freio entrou na curva saiu rasgando olha lá, ó já acertou o carro de lado deu uma rapada na carreta que vinha subindo meu Deus do céu gente olha lá pessoal bastante atenção nas descidas de serra observe o que está acontecendo normalmente quando acontece dele perder o freio já começa a buzinar dá sinal de luz olha aí então tenha atenção olha lá um pouco ele não leva o carro com o reboque rapou na carreta aqui, ó imaginei uma subida na hora ele deu uma cortada mas é muito peso, gente é muito peso atenção nas subidas e descidas de serra vamos pro próximo agora mais uma situação desculpação de sem freio na ladeira mas antes se você ainda não apertou o joinha aperta o joinha pra gente dá essa força do nosso canal olha aí o pessoal vinha filmando ali logo atrás começou a pegar a velocidade entrou na curva engraçado o pessoal passou de lado ali nem imaginava o risco que eles correram né passar ao lado de uma carreta dessa sem freio na curva correndo alto risco de tombar olha lá olha a velocidade que essa carreta tá pegando, gente olha lá no que virou oh meu Deus triste viu triste caramba observe quando a coisa acontece é muito rápida ela pega velocidade rápida demais quantidade de ferro batendo ali pra poder descer meu Deus olha e era uma estrada curta como vocês podem ver nem acostamento tinha nessa área aí olha o tanto que ela se afastou e o motorista aqui também fez o correto tá de ficar afastado o ideal é não ficar próximo porque se por acaso houver alguma colisão ali ela bater com algum outro veículo os destroços podem vir pra cima de você ô meu Jesus protege senhor protege pessoal a gente sabe que o tal do caminhão e da carreta tem peso demais né mas tem hora que olhando de longe até parece que é feito de brinquedo olha essa situação aí olha lá perdeu o controle saiu opa que isso rapaz olha como é que ele parou a traseira dele chegou a acertar a rede elétrica lá em cima ó gente qual é a chance de você estar andando na rodovia de repente vem uma cena dessa hein olha lá olha lá o motorista saindo graças a Deus ficou nos danos materiais no susto meu irmão vou falar um negócio pra você se eu tô trabalhando de ajudante do amigo aí já podia mandar trocar o estoque de fralda viu bicho que mistério esse digníssimo motorista resolveu testar a área de escape recém inaugurada lá na região metropolitana de Belo Horizonte lá no anel viário de BH segundo ele ele entrou e a intenção era sair com o carro logo depois só que como a função é realmente segurar o carro dele atolou até o e ele tava aí simplesmente não passando nem wi-fi por quê? medo de descer uma carreta aí sair levando brita com o carro com tudo e aí será que cabe multa na situação dessa aí? uso indevido da área de escape? brincadeira né? pelo amor de Deus pois é né gente aquela imagem da Scania do jacaré descendo acessando a área de escape foi de prender o fôlego pra você ver uma outra situação dessa mais tensa ainda tô colocando pra vocês esse vídeo aqui não deixe de assistir eu tenho certeza que você vai ficar impressionado quero agradecer a todos vocês ficaram até aqui se você ainda não deixou seu like deixe seu like deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo fiquem todos com Deus canal Cleiton na BR, canal do motorista que vai viajar de carro tchau tchau fui